A crise da comunicação organizacional é profunda e eu vou explicar por que nós estamos colocando a palavra oral e escrita num outro lugar na sociedade e a tomada de decisões está sendo feita por cliques. Os cliques estruturam um novo modelo de administração que mata o atual modelo. Coisa fundamental para mudar o paradigma de como a gente pensa a sociedade, como a gente pensa o ser humano, como a gente pensa as organizações, como a gente pensa a administração, é o seguinte, todo modelo de administração é filho das tecnologias de informação e comunicação e das linguagens disponíveis. A escola é o que é porque nós estruturamos toda a maneira da gente se organizar e trocar através da palavra escrita e da palavra impressa. Esse modelo permitiu que a gente construísse a escola, por exemplo. As organizações também são filhas da palavra oral e escrita. Isso estava funcionando, estava tudo direitinho. O problema é que a nossa espécie é uma espécie abusada. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada complexidade demográfica progressiva. É uma tecnoespécie que pode crescer demograficamente sem pedir licença, mas isso tem um preço. De tempos em tempos nós temos que dar um upgrade cultural e esse upgrade cultural começa com uma revolução nas mídias, uma revolução na comunicação. Nós introduzimos novas tecnologias que permitem que a gente construa um novo modelo de comunicação e esse novo modelo de comunicação vai introduzir uma revolução administrativa, que vai permitir a gente construir um novo modelo de tomada de decisões. E é isso que está acontecendo. As organizações estão doidas para começar a colocar a internet, todo o conceito, a colaboração, a participação, tudo que está acontecendo do lado de fora, do lado de dentro e não conseguem entender que as organizações atuais foram filhas das linguagens e das tecnologias que nós temos e que estão ficando secundárias. E o novo ambiente que está sendo criado, que a gente vê aí nas empresas uberizadas, é um ambiente em que a tomada de decisões é feita pelos cliques. Os cliques formam um aparato de tecnologia de informação e comunicação e introduzem uma nova linguagem na sociedade. Tudo se modifica e não adianta. Não é comunicação organizacional que vai ter... Não adianta fazer mudanças na comunicação organizacional porque o contato, a relação entre as organizações e o consumidor vai ter que ser feito, vai ter que ser feita de uma nova maneira. O que a gente tem que entender é que o consumidor, ele não quer se comunicar, ele quer decidir. Então no momento que você começa a clicar no Waze, no YouTube, no Facebook, no Uber, no Mercado Livre, e você começa a atuar, você quer que a sua compra, a sua avaliação de cada pessoa, de cada serviço, de cada produto tenha um impacto na plataforma, tenha um impacto na decisão das outras pessoas. Então você não quer conversar com o gerente, chamar o gerente para ele tomar decisões. Você quer que uma plataforma, uma inteligência artificial que vai analisar os cliques que todo mundo está fazendo, vai analisar todo o movimento que existe, aquela plataforma tome a decisão, que é uma coisa muito mais rápida e muito mais compatível com a nova complexidade. Obviamente que essa complexidade estava dentro de um determinado armário e que no momento que a gente tem novas possibilidades de mídia, de linguagem, e o consumidor começa a amadurecer, ele sai do armário e diz eu não quero mais conversar com as organizações, eu quero passar a tomar decisões, coisa que antigamente quem fazia era o gestor, que tinha apenas as ferramentas na mão de oral, as ferramentas de linguagem oral e escrita. Então é uma mudança profunda na sociedade, introduzimos uma nova civilização. Todas as mudanças que vão vir para frente, na área política, na econômica, todas as áreas serão impactadas pela chegada de um novo modelo de administração, que é um modelo muito mais compatível com 7 bilhões de habitantes. Então, na minha humilde opinião, o pessoal que trabalha com comunicação não adianta ficar tentando tirar leite de pedra. Existe um limite da comunicação oral e escrita, esse limite chegou a um determinado patamar e hoje as novas organizações estabelecem um novo modelo de comunicação, um novo modelo de administração que é muito mais compatível com esse novo mundo. O que as organizações têm que fazer não é uma mudança de comunicação, é uma mudança de processo, é uma mudança no modelo de administração para que elas possam ser compatíveis com as novas organizações que estão gerando valor e tirando o valor das antigas organizações. Fica ligado que o milho está pegando. Fica ligado que o milho está pegando. Vem quantos valores são confirmados. Obrigado.